Esse aplicativo é Baby Bass Esse aplicativo é legal? É legal Vamos ir... Você pode me ensinar a jogar nele? Posso Vamos ir bem nesse Escolha a primeira canção A gente tem que... A gente aperta em qualquer um Aí naquele a gente joga Eu sou o Kiki Tenho treinamento profissional em primeiros socorros Vamos procurar os feridos que precisam de ajuda Vamos lá Vamos lá Quem é esse vermelho? Quem é esse vermelho? Quando o terremoto começou Os pedros caíram e cortaram minhas mãos Não se preocupe Estou chegando para fazer os primeiros socorros Coloque luvas de proteção e aplique pressão com um curativo no ferimento para parar o sangramento Bom trabalho O sangramento parou Enfaixa o ferimento com uma bandagem Tornozelo torcido Pegue a bolsa de gelo descartável do kit de primeiro socorro Rasgue a bolsa interna Agite a bolsa de gelo para esfriá-la Enrole a bolsa de gelo com uma toalha e coloque-a no tornozelo torcido para reduzir o inchaço e a dor Enfaixa a lesão com o método da bandagem em forma de 8 Levante o pé lesionado para ajudar na recuperação do tornozelo Não se exercite após a lesão Isso afetará a recuperação do tornozelo Certo Obrigada Kiki De nada É Esse aplicativo É baby bass Se pesquisa 1 Aplique pressão para parar o sangramento 2 Enfaixa o ferimento Primeiro socorro para tornozelo torcido 1 Coloque uma bolsa de gelo no tornozelo torcido 2 Enfaixa o ferimento com um método de bandagem em forma de 8 3 Levante o tornozelo torcido e não se exercite 2 Vamos procurar os feridos que precisam de ajuda Quando o terremato começou, caí e me cortei com vidro no chão Não se preocupe, estou chegando para fazer os primeiros socorros Coloque luvas de proteção e aplique pressão com um curativo no ferimento para parar o sangramento Primeiro vá para uma área aberta e segura e peça ao médico mais tratamento Deixe-me ajudar a limpar o ferimento Deixe-me ajudar a limpar o ferimento Solução salina Aplique do centro do ferimento e mova para fora Iodo Iodo O iodo elimina as bactérias do ferimento Iodo elimina as bactérias do ferimento Iodo elimina as bactérias do ferimento Coloque luvas de proteção E aplique pressão com curativo No ferimento para parar o sangramento Você recomenda a balerinha Esse troca aqui Ele é bom? É bom Você vai fazer um palatinho Agora né? É Aplique no centro do ferimento Aí você tem que fazer as coisas que está explicando Ele dá tudo certo É O iodo elimina as bactérias do ferimento Ainda está muito perigosa no momento Fique no abrigo de emergência e não saia Certo, obrigada De nada Tchau galerinha Até o próximo vídeo Eu vou fazer um trilho disso E faixa o ferimento Cada dia um jogo diferente desse Viu gente? Tchau 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 Tchau